Ré Maior, tem um samba aqui de um engenhechado de Jerônimo lá da Bahia, Idalzo Tavares. Ré Maior, tem um samba aqui de um engenhechado de Jerônimo lá da Bahia. Ré Maior, tem um samba aqui de um engenhechado de Jerônimo lá da Bahia. Ré Maior, tem um engenhechado de Jerônimo lá da Bahia. Ré Maior, tem um engenhechado de Jerônimo lá da Bahia. A luz do aço brilhou. A luz do aço brilhou. Ré Maior, tem um engenhechado de Jerônimo. Ré Maior, tem um engenhechado de Jerônimo lá da Bahia. Ré Maior, tem um engenhechado de Jerônimo lá da Bahia. Ré Maior, tem um engenhechado de Jerônimo lá da Bahia. Aqui a gente tá na Bahia. Salve Jerônimo. Salve também Gilberto Gil. Aqui ó. Ah, 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 ah. Ó, bolo, ocum, oxum, oxum, maré. Chama o pessoal, manda descer pra ver. Filho gigante. Iyansã, Iyeman, Jachama, Xangô. Ó, Xosse também, manda descer pra ver. Filho gigante. Mercador, cavaleiro de Bagdá Ó filho de Alba, manda descer pra ver Filho gigante Senhor do Bonfim, faz um favor pra mim Chama o pessoal, manda descer pra ver Filho gigante Ó meu pai do céu, na teca é carnaval Chama o pessoal, manda descer pra ver Filho gigante Aí o refrão é fácil, o refrão é fácil aqui ó Ah, 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 ah Bata aí, bate aí Olha o filho gigante aí ó Ónde vai papai Oxô? Vou depressa por aí Vou fazer minha folia com os brilhos gigantes A nossa turma é animada Que sai do bloco pra fazer a batustada Ei, mori, mori, ô, babá, babá, ô, quilô, xê Ei, mori, mori, ô, babá, babá, ô, quilô, xê Ei, onde vai, papai, ô, xô? Vou de cansa por aí Vou fazer minha folia com os brilhos gigantes A nossa turma é animada Que sai do bloco pra fazer a batustada Ei, mori, mori, ô, babá, babá, ô, quilô, xê Ei, mori, mori, ô, babá, ô, quilô, xê Ei, mori, mori, ô, babá, ô, quilô, xê Ei, mori, mori, ô, babá, ô, quilô, xê Sabe os filhos gigantes